Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni, recebo aqui o Charles Wittes. Tudo bom, Charles? Tudo ótimo. Então tá jovem, nosso economista sincero. E hoje o tema é quente, né? Qual o impacto das eleições nos fundos imobiliários? Se é que existe esse impacto? Então, Charles, é um tema delicado... Vou vender tudo, vou vender tudo, Baroni. Vou vender tudo, chega. É um tema delicado, mas é um tema que a gente precisa falar, né? Então são várias derivadas aí, eu quero explorar algumas delas e a tua visão. Vamos começar de um jeito bem leve aqui. Você acha que um investidor de realmente longuíssimo prazo, ele deve ficar muito preocupado, e aí eu coloco entre aspas, com relação ao político ABC, ao governador ABC, enfim, você acha que ele deveria mudar a sua rota de investimento, de aposentadoria, com base em cenários políticos? Olha, o investidor, tanto de longo prazo, quanto o investidor que já tem um mínimo de consciência, começou há pouco tempo, mas está estudando, eu acho que esse investidor, ele não vai ficar preocupado com o veículo de investimento, com o segmento de fundos imobiliários, o que ele pode ficar preocupado é ter algumas dúvidas sobre questões pontuais, que a gente pode até aqui entrar, taxação dos dividendos, ou se a gente vai ter emissão ou não vai, ou em relação ao IPCA, CDI, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas o investidor consciente ou de longuíssimo prazo, eu não acredito que ele vá mexer em muita coisa não, até porque essas questões de entrar muito no mercado, sair muito, entra, e ciclo, e vem eleição, o cara que se mexe muito, normalmente ele perde dinheiro, então eu acho que o investidor de longuíssimo prazo, ele está preocupado com coisas pontuais, ele está sempre preocupado, né? Mas ele não vai fazer nenhuma cagada do dia para a noite, que nem eu sei que muita gente vai fazer, então vai ter o candidato X, sobe nas pesquisas, aí o cara vende, aí o candidato Y cai, aí o cara compra, aí vende, aí compra, e esse cara está sempre rodando a carteira, rodando os investimentos e não ganha dinheiro. Muito bem, Charles, mas eu acho que independente de quem vai ganhar a eleição ou não, nós teremos aí algumas dificuldades fiscais, algumas barreiras fiscais que vão precisar ser resolvidas, né? Vai ter alguns movimentos aí com relação a juros, pode ser positivos, pode ser negativos, vai depender muito desse comportamento fiscal, você pode ter talvez uma indefinição sobre política monetária de curto prazo, uma série de coisas que podem acontecer e impactar. Então a pergunta que eu te faço subjetiva e diretamente, volatilidade tende a aumentar também, né? Olha, volatilidade tende a aumentar muito, na minha opinião, ali nas semanas, nas semanas ou na semana anterior às eleições, na semana que antecede ali, eu acho que a gente pode ter muita volatilidade no seguinte sentido, saiu pesquisa, sobem as cotas, 3, 4% um dia, aí modificou, não é, é aliança, o candidato saiu e tal. Então o investidor tem que estar preparado para esse tipo de volatilidade, porque a volatilidade faz com que o cara cometa erros, principalmente quando ele está mal posicionado. Vou dar um exemplo, o sujeito não fez o dever de casa, aí tem lá só dois fundos imobiliários na carteira, dois de papel, aí isso desaba. Ele vai dormir tenso, porque o dinheiro dele está em dois ativos, três ativos. Agora, o investidor, longo prazo, 15 fundos imobiliários, 20 fundos imobiliários, diversificação, está preparado, caiu um pouco, teve volatilidade, dificilmente ele vai fazer uma loucura. Então o seu comportamento também vai ser derivado do que você tem dentro da sua caixinha de investimento, mas a volatilidade vai aumentar muito, muito. E aqui, apesar do nosso canal ser focado em fundos imobiliários, eu sei que o Charles defende muito a tese também da internacionalização, há várias formas de você redear aí. Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas quem acompanha o seu trabalho sabe que você defende isso e é legítimo, completamente legítimo. Mas, Charles, taxação de dividendos e taxação de rendimentos. É bom deixar bem claro, e aqui me permite tomar um pedacinho da tua fala aqui, da pergunta que vai em direção à sua fala, porque uma coisa é você taxar dividendos, ao que parece governo A, B ou C, deve caminhar para isso, especialmente para grandes fortunas, para quem recebe 400, 500 mil reais de dividendos, possivelmente serão taxados. Isso está se desenhando independente do candidato A, B ou C. Agora, a taxação de rendimentos, que é aquela tentativa lá dos fundos imobiliários, dos CRIs, CRAs, aquela coisa toda, LCI, LCA, aquela história toda, Fiagro agora no meio da história toda, essa, pelo menos, eu não vi nenhuma sinalização muito objetiva e direta por nenhum dos lados dos candidatos. Então, é bom que esse tema seja muito cuidadosamente analisado pelas pessoas, para que talvez você não mire no que vê e acerte no que não vê, talvez. Então, assim, ter esse um pouco de cuidado, de que são legislações diferentes, públicos diferentes, e coisas que já transitaram no Congresso, que já mostraram claramente que o Fiagro hoje faz parte do mesmo arcabouço jurídico dos fundos imobiliários, e de que você teria uma dificuldade muito grande de derrubar algo que, poxa, tem as bancadas mais fortes, independente do candidato. Ou seja, a presidência, você tem bancadas muito fortes, agro e imobiliária. Então, fala um pouquinho sobre isso, vamos colocar a bola no chão para a turma não sair desesperada misturando melancia com melancolia. Tá, vamos lá. O mercado vem mudando, nós já somos quase 2 milhões de investidores em fundos imobiliários, é algo considerável. Eu ainda acredito em 5 milhões de investidores daqui a 5, 6, 7, 7 anos, porque todo mundo que começa a conhecer os fundos imobiliários gosta. E o governo, na figura do presidente, da Câmara, de todo mundo, precisa entender, e eu venho repetindo isso, as duas grandes funções que esse veículo tem criado e, a partir de agora, vem tendo essas duas funções. Primeira função, como um veículo de previdência própria, onde a pessoa vai organizar a sua vida financeira. Então, com certeza, professor, você conhece pessoas que já ganham 1, 2, 3, 4 salários mínimos por mês em dividendos. A pessoa já está ganhando, hoje, algumas pessoas que eu conheço, 4, 5, 6 salários mínimos, que seria a aposentadoria delas lá na frente. Então, os fundos imobiliários já começam a criar essa curiosidade, esse entendimento, essa vontade de ter algo para o futuro. Então, eles têm essa função. A segunda função que os governos precisam entender que os fundos imobiliários têm, e eles já têm, é de ser como se fosse um aditivo da economia, algo que potencializa. Então, quando alguém constrói um shopping, emite CRIs, um fundo imobiliário compra aqueles CRIs, faz uma operação, capta, joga no mercado, porra, eu, como cotista, eu estou quase que diretamente fomentando a construção civil, fomentando o empreendedorismo. É o que agora a gente está vendo nos fiagos, por exemplo. que estão começando, é um bebezinho. O que vai ser o fiagro? O fiagro vai ser lá um fazendeiro ou alguma empresa entregando para alguém, está aqui, meu filho, eu tenho aqui um CRA, eu tenho aqui uma fazenda, eu tenho aqui um saco de soja, capta mais dinheiro para eu investir no meu negócio. Então, essas duas funções não são tão bem compreendidas pelas pessoas, porque senão nós estaríamos escutando falar muito melhor de fundo imobiliário. As pessoas falam muito como, ah, não, um negocinho aqui que você ganha uma renda, aumenta a cota, nada disso. Tem essas duas funções, de servir como um veículo de conhecimento, entendimento e renda para a aposentadoria e de fomento da sociedade civil como construção, fiagro, logística. A gente está uma merda na nossa cadeia logística. Será que os fundos imobiliários não podem dar um caminhão de dinheiro para esse segmento? E por que eu dei essa volta toda para responder? Porque eu sou contra taxar algo que tem essa vocação nobre, que é, porra, pagar para as pessoas da aposentadoria e, ao mesmo tempo, fomentar o negócio. Quer dizer, o governo não pode dar um chega para lá nesse mercado. Ah, eu vou sair do mercado se o governo taxar? Não, vai taxar 15, 20, tudo. Faz parte. Mas é uma besteira você taxar ou atrapalhar o mercado dessa forma. A minha primeira opinião bem clara, dura e... E, Charles, desculpa... Para quem está nesse mercado é que não faz sentido taxar e não. Você tinha que melhorar a... Então, Charles, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Independente do candidato A ou B, você acha que, apesar de narrativas e discursos que não estão na fase de campanha, quando chegar lá e estiver com a caneta da mão, independente do A ou B, ele vai ter esse peso também de decisão, né? Então, a minha impressão... Vamos lá, falando sobre candidatos, tá? Caso nós tenhamos uma reeleição, nós vimos esse governo tentar e recuar. Então, pode ser que ele não taxe, tá? O que seria algo extraordinário. Porque a verdade é que os fundos imobiliários, nós aqui como investidores, a gente parece aquele filme Matrix, que o cara fica se desviando e vem bala de tudo quanto é lugar. Até agora, os fundos imobiliários conseguiram se desviar, não foram atingidos pela tributação, taxação dos dividendos. Eu acho, então, que a reeleição, esse governo, talvez não taxe os fundos imobiliários. Qualquer outro governo, eu acho que vai sim tentar taxar e, na minha opinião, o pior é abrir a porteira. Porque, ah, não, de repente vai taxar com 5, 10, 15, 20. Não, tudo bem. Mas, do ato da taxação, para você aumentar, eu acredito que fique muito mais fácil. Então, quem garante que não vão começar taxando em 10, em 15, em 20, e aí você mata um dos grandes veículos de previdência que a própria pessoa pode coordenar dentro da vida dela. Então, seria uma infelicidade ver esse tipo de coisa. Veja como esses bate-papos são legais, porque traz opiniões diferentes. E a gente se respeita. Eu já penso diferente de você. Eu acho que, independente do candidato... Vai taxar. Ao contrário, não vai taxar. Não, puxa. Eu vou te dizer... Tomara que eu esteja totalmente errado, professor. Eu vou te dizer por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem um pulso muito... Aí está a diferença, no meu caso, que respiro isso aqui 24 horas por dia, e de você que acompanha o mercado, mas não tão imerso como... Óbvio. Eu não vejo essa temperatura no pulso que a gente vê do mercado aqui. Eu não vejo essa temperatura subindo em nenhum flanco. Ou seja, não tem em nenhum momento, nenhuma preocupação. Não me parece isso se desenhando. E mais do que isso, tá? De novo, eu acho que essa decisão é muito mais em nível de congresso, porque é uma lei que você vai ter que mudar, revogar, alterar, enfim, vai ter uma série de coisas que você vai ter que mexer. E, poxa, Barone, mas numa canetada se resolve. Eu acho que não é bem isso. Já tentaram... Você acha, Barone, que podem partir primeiro, então, por exemplo, para a taxação de grandes fortunas? Exato. Eu acho que isso já está mais dado na minha cabeça. Pelo que eu converso... Está contratado já. Está contratado. Então, nós estamos falando de um público muito específico que recebe... Que tem um patrimônio milionário que recebe uma quantidade significativa de dividendos. Nós estamos falando de um arcabouço de ações, de empresas, de sociedades, de empresas. Esse dividendo, quando desce para a pessoa física, ele desce isento na maioria dos casos e quando nós estamos falando de pessoa física, tudo bem, aquele básico, eu acho que esse ainda vai passar, mas aí vai ter uma régua de corte aqui. Então, até o valor tal está isento e acima do valor tal, tudo bem. Aí eu concordo com você, pode abrir uma possibilidade e você começar a colocar faixa. Não, acho que você vai... É isso, mas aí você pode colocar faixas. Então, eu acho que nasce com aquela assim, só quem tem mais do que 400 mil reais, 500 mil reais de dividendos vai ser tributado. Aí depois pode começar a surgir isso aí. Você acha que é de 400, 500 mil ano ou mês? Ano, ano, ano. O ano que ano, entendeu? Então, eu acho que assim, aí você já começa a chegar nos valores mais significativos. Essa é a minha humilde opinião aqui, tá? De tudo que eu vejo e converso com o pessoal. Sabe até mais sentido, né, professor, para não inibir o investidor iniciante também. Exato. E quando você traz isso para fundo imobiliário, que são rendimentos, que é outra estrutura jurídica, tem uma legislação própria, é outra caixinha, você vai mexer num vespeiro muito maior, porque aí você vai mexer agro e imobiliário no mesmo balaio. E aí desconectar essas duas coisas hoje é muito complexo, porque você já tem um mercado de fiago em ascensão, entendeu? Então, entre você ter a decisão política, ter toda a estrutura para você fazer, conseguir evoluir isso dentro de congresso, etc., nós estamos falando, vai, seis meses, um ano, independente de qualquer candidato. O fiago vai estar muito maior, você já vai ter uma curva de juros já caindo, então você vai ter um mercado muito mais aquecido, então você vai ter muito mais também... Resumo da ópera, o pessoal vai fazer uma conta lá, que já fizeram, na verdade, e esse trade-off não compensa. O que vai se ganhar... Não vale a pena, né? Não vale a pena. Você vai incentivar o mercado para ganhar... Essa conta ninguém nunca tinha feito, por isso que eu acho que a tentativa da tributação em 2021 foi boa, porque o Congresso recebeu, os políticos envolvidos receberam informações que eles nunca tiveram acesso. Nunca se falou de fundo imobiliário como se falou em 2021. Você falava de um jeito muito Ah, é coisa de rico, tem que tributar mesmo, vamos igualar. Mas não dá para você igualar. Coisa de rico, né? Quanto a gente tem lá R$100 investido, está começando, né? E Charles, não dá para você falar que um fundo imobiliário é a mesma coisa de um produto multimercado, renda fixa. Desculpe, não estou falando que um é melhor ou pior do que o outro, mas não é a mesma coisa, porque um você está expondo efetivamente ao funding, ao financiamento ali daquela operação direta. Você falou de galpão, se o meu número não estiver desatualizado, quase 70% das operações de galpão foram via fundo imobiliário. Imagina o quanto que você irriga a economia de impostos locais. Então, poxa, não dá para você desconsiderar isso. Mas, Charles, lá atrás eu te interrompi que você ia falar uma segunda coisa. Vamos falar isso daí para a gente... Você lembra? Não lembro, Marlon. Eu fiquei feliz que você acha que não tem chance de não tributarem. Não, fundos imobiliários, FIAGRO, eu acho que, na minha visão, se a minha preocupação era 90%, hoje é o contrário, é 10, 5, 10. Seria um crime tributar FIAGRO, né? Aí, ao mesmo tempo, você não pode não tributar FIAGRO e tributar FIA. Está no mesmo lugar. Quando revoga uma, mata os dois. Matou uma, mata os dois, entendeu? Então, é uma simbiose, Alice, que eu posso usar essa palavra aqui. Ô, Charles, só para a gente concluir aqui esse tema de política, impacto da política, impacto das eleições, melhor dizendo, nos fundos imobiliários. de volatilidade, falamos de tributação. Agora, o que eu queria te perguntar também, muito objetivamente, é contexto macroeconômico. Você acha que pode estar aí o maior problema de todos? A gente ter uma reviravolta muito grande de expectativas fiscais e isso desarranjar taxa de juros futura e a gente acabar pagando esse pato indiretamente por uma precificação de correlação negativa que a gente tem historicamente com juros e não vir a queda que a gente está esperando? Ela não vir na magnitude que a gente estava esperando? E, de repente, a gente está olhando para uma coisa e vem a porrada de outro lado? Entendi. A gente vai atravessar a rua, você olhou para um lado, olhou para o outro, mas caiu um ar condicionado na sua cabeça. Seu exemplo foi melhor do que o meu. Seu exemplo foi melhor do que o meu, é isso. Esse é o cenário. Bom, minha opinião, assim, como economista, por estudar, caso esse governo atual ganhe, eu não vejo por que ele ter nenhuma medida muito mais populista ou fazer alguma cagada muito grande. Eu acho que a gente vai ter uma continuidade, uma outra privatização, também não vai ter muito mais, não, mas a gente teve aí empresas que a gente não esperava também. Talvez tenha um Correios ou alguma coisa assim, não é para se animar muito. Mas eu acho que não vai ter muito mistério e aí sim, no meio do ano que vem, a Selic pode começar a cair. Caso entre outros governos, aí eu já me preocupo um pouco mais, porque você precisa ser mais populista para já te garantir a próxima reeleição, porque é um problema do Brasil isso. É um problema que o Brasil tem que afetar a economia. A reeleição é muito complicada, porque você entra já no primeiro dia de governo, o que você tem que garantir a tua reeleição daqui a quatro anos? Como é que você faz isso? Na América Latina é com populismo, todos os governos fazem isso. Vai ser de esquerda, centro, direita, todo mundo é assim. Então, eu acho que no caso de ganhar outro candidato, a gente não sabe quem vai ganhar, porque aqui é Brasil e todas as últimas eleições nós tivemos alguma coisa complicada na reta final. Eu acho que caso não ganhe esse governo, sim, a gente pode ter alguma confusão aí que bagunce, por exemplo, a Selic. E a gente sabe que isso impacta muito nos fundos imobiliários. No cenário de longuíssimo prazo, eu sigo animado que o Brasil é uma ilha no mundo. A gente tem comida, tem parte ambiental, tem energia limpa. é sacanagem o que o Brasil tem. Não tem nenhum país no mundo que tenha tudo que o Brasil tem. Só que como bônus de brinde veio aquela merda de Brasília lá. Então, a gente fica equilibrando isso aí. E nisso eu incluo todos os políticos. Eu faço questão de colocar todos, A, B ou C. Mas no longuíssimo prazo, eu estou otimista, entrando em um outro candidato, a gente pode sim ter mudanças de macro aí no médio prazo. Vai curto, médio prazo. Muito bem, Charles. E é isso aí. Agradeço. Vamos nos espelhar naquele livro, O Triunfo dos Otimistas. Então, vamos focar nisso. Vamos continuar sendo otimista aqui. Vamos focar nisso. Mas, sinceramente, eu acho que foi ótimo a gente ter discordado aqui no vídeo, porque traz dois anos. Foi um pai feliz. São dois anos. Agora, eu falaria, e as pessoas que me conhecem, você também gosta desse papo reto todo e você tem um jeito próprio de se comunicar. E eu falaria se eu tivesse... Quantas vezes, agora me permite falar aqui, quantas vezes lá atrás, por falar em política, está passando um carro político. Então, se entrar um áudio aí, está fazendo barulho aí. Começou agora. Quantas vezes as pessoas me viam falar antes lá que a tributação para mim era um fantasma? Porque a gente não via a forma dele. Era uma coisa meio estranha ali que você não conseguia. E apareceu. Agora apareceu, nessa última veio. O fantasma veio, a gente viu como é que ele é, desenhamos e fomos lá, chamamos os Ghostbusters, mais um aqui, só os velhos vão entender aqui, né, Charles? E aí, tá bom, o fantasma está presinho aqui agora, entendeu? Se eu estivesse conversando com o mercado e sentido esse receio por parte deles, eu honestamente falaria para as pessoas, eu tenho o dever de falar para as pessoas. Não estou sentindo. O que eu estou sentindo deles é, Baroni, não vai ter vida fácil em 2023, seja lá qual for o candidato, porque você vai ter que fazer alguns ajustes e se nós continuarmos com essa pujança, uma coisa compensa a outra, receita, despesa, no final do dia, o Brasil é um grande balanço também, né? Então, você vai conseguir ajustar isso e vamos seguir, mas governo A ou B, ele não vai ter uma vida muito fácil, assim, ele vai ter que passar por alguns ajustes. E isso é o único ponto que pode, talvez, não concretizar a nossa curva de juros. Por isso que a NTNB ainda está resistindo lá nos 5,80. A gente está tendo algumas quedas de curto prazo, de expectativas de juros, mas quando você alonga um pouco mais essa curva, ela ainda está um pouco mais resistente ali, o que impacta os títulos públicos, que é o que nos interessa do ponto de vista de correlação de preços com fundos imobiliários. Então, assim, Charles, eu estou passando exatamente o pulso que eu recebo de cá. De novo, é o meu dever, eu não estou aqui para ser... Quando teve tributação, quando teve aquele caso CVMMXRF, eu imediatamente liguei a câmera aqui e falei. Assim que a gente começa a ter a temperatura das coisas e consegue entender minimamente o que está acontecendo, eu tenho a obrigação, o dever de trazer para as pessoas a notícia quando ela é mais positiva e a notícia quando ela é mais negativa. Então, não estou sentindo por nenhum gestor, nenhum player, vamos falar assim, nenhum agente de mercado, agora, tributação de dividendos, principalmente para pessoas que ganham muito mais, que, poxa, é um público muito celeste. Deve sair, né? Isso está se desenhando para sair. A Barone falou que vai sair. Não, não coloquem palavras na minha boca. Eu estou simplesmente transmitindo para vocês o que eu senti. Agora, aquela tributaçãozinha básica, da pessoa física comum, uma faixazinha bem baixa aqui, não me parece. Agora, Charles, onde eu acho que tudo isso vai desembocar? Olhando para longuíssimo prazo, é você ter faixas. Quem recebe de dividendos, barra, sei lá o que, rendimento, seja lá o que, até X mil, uma taxa. Quem você, você cria uma escala, você traduz isso. Isso pode desembocar lá no futuro, estou falando para rendimentos, desculpe, para dividendos, pode ser que traduz. Para rendimentos de fundos imobiliários, eu ainda acho que, como funding, não há instrumento melhor do que fundo imobiliário e fiago para financiar o agro e o imobiliário. Então, assim, enquanto não tiver claramente uma contrapartida, isenção de impostos, de transferência imobiliária, benefícios para trabalhadores que atuem nessas obras que vão para fundo imobiliário, eu acho que tributar é você, poxa, eu estou te ajudando, governo. Eu estou tirando o peso da aposentadoria que você, governo, vai ter que pagar. Isso não é governo, direita, esquerda, centro. É governo. Eu estou tirando isso. E você ainda quer me tributar? Poxa, eu estou te ajudando, você ainda quer. Então, qual é a contrapartida? Enquanto não se desenhar uma contrapartida muito clara... Não vai ver nada. Exato. Então, qual é a contrapartida? No final das contas, Charles, o que vale é o cap rate. Ou seja, 10% tributado e 12% não tributado... Aliás, ao contrário, 12 tributado e 10 tributado, no final do dia é quase que a mesma coisa. Então, se eu conseguir aliviar alguma coisa que me permita comprar e estruturar uma operação de CRI, de operação de compra mesmo, e que eu tenha alguma vantagem, a tributação no final do dia é você só simplesmente fazer um deslocamento de custos. Mas eu acho que não faz sentido, porque quando eu compro, quando eu digo eu, pelo amor de Deus, falando como mercado, compro um galpão, um ativo lá em Manaus, lá em Recife, lá em Florianópolis, eu estou beneficiando essas cidades, eu estou beneficiando essas regiões com impostos que transitam lá frente a essas operações imobiliárias. Então... Sem o governo precisar botar dinheiro, sem ter corrupção, empréstimo em banco... E gerando emprego. É direto. E gerando emprego, porque se alguém está construindo um imóvel no Espírito Santo e vai colocar isso no fundo imobiliário, uma operação de 300 milhões de reais, quantos empregos foram gerados para construir aquele imóvel. Então, assim, não dá para você simplesmente tributar e não ter uma contrapartida. Seria você penalizar quem está te ajudando, não faz muito sentido, né? Charles, bom papo, né? Estaremos juntos no Fiat Peers? Com certeza. Dia 25, certo? Certo. 24 e 25, né? Sábado e domingo, inclusive. Mas a sua participação é 25, inclusive, né? 25. 25 de setembro. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Charles, muito obrigado por você ter nos trazido. Eu que agradeço. Pode me chamar mais. Obrigado para a sua visão. Tá, jóia? Obrigado e sempre à disposição. Um bom restinho de semana para todos aí vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Charles. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.